E aí galera, Coach Rocha na área, sou expert aqui da Hopper e eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre as seletivas do TCB, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre as provas, vamos explicar um pouquinho onde cada atleta vai se comportar em relação a cada exercício, a cada movimento. Esse vídeo é pra galera em geral, galera RX, que vai fazer as seletivas, então confere comigo, roda a vinheta! E aí galera, voltamos aqui, então nós vamos falar um pouquinho sobre a prova 1, desgraçada, certo? Essa prova consiste em 5 séries de 30 Double Under, 12 Chest to Bar e 6 Clean and Jerk, ok? Um time cap de 10 minutos. Vamos começar falando um pouquinho sobre o ponto básico desse Workout. O ponto básico desse Workout é o Double Under, né? Então a gente tá falando de uma seletiva, por mais que tenha muita gente que tá fazendo, o Double Under é um exercício básico, ok? A gente tá contando que esses 30 Double Under, ele vai ser Unbroken. No máximo você vai errar, tocou no seu pé e você vai continuar. Então esse exercício ele é básico, tá? Vai ter uma duração ali de 15 segundos, 20 segundos, é um exercício bem rápido. Vamos falar do segundo movimento, que é o Chest to Bar, tá? O Chest to Bar são 12 movimentos. Aqui, no meu ponto de vista, o que eu vou passar pros meus atletas é o seguinte, Muita gente consegue fazer esses 12 Chest to Bar Unbroken, ok? Isso também é básico pra quem treina em alto rendimento. Porém, a gente tem um mod que vai depender muito do Gripe, certo? Double Under, Chest to Bar e Clean and Jerk. Então você pode até no começo, primeira, segunda série, terceira série conseguir fazer Unbroken. Mas talvez não seja o ideal pra você. Por isso que a gente vai ter que testar, vocês vão ter que testar essa prova e ver a melhor quebra possível. Se você vai conseguir fazer uma quebra ou duas quebras pra que você mantenha o flow da prova. Nós estamos falando aqui que você tem que no início segurar um pouquinho mais pra conseguir, sempre no final, manter uma boa intensidade. Ninguém vai ganhar uma prova na primeira série, na segunda série, tá? A prova começa ali pro meio e pro final. Então é onde você tem que se equilibrar. O que eu mais vejo na seletiva do TCB e com atletas meus é queimar a largada. Ele começa, você tá descansado, você treinou aquilo durante muito tempo, tá descansado e começa num ritmo muito forte, ok? Então, 12 chest to bar, a gente vai falar sobre uma ou duas quebras. Mais que isso também já vai ficar demais. Os clean and jerk, são 6 clean and jerk. Aqui, 60 quilos também pros homens, 40 pras mulheres. Não é uma carga pesada. Consigo fazer Unbroken? Consigo. Mas vale a pena? Não vale a pena. Eu, no meu ponto de vista, dependendo muito de cada biotipo, de cada atleta. Tem um atleta mais forte, tem um atleta que tem um ginástico melhor. Mas aqui no clean and jerk, nós vamos falar que 2 em 2 seria um número razoável, mas 90%, a grande maioria vai fazer de 1 em 1. Por quê? É aquilo que a gente falou. Você tem que pensar no flow da prova. Você tem que sair de um exercício e já iniciar o próximo exercício. E não chegar no seu limite do exercício pra descansar, pra aí sim iniciar o próximo, ok? Então essa prova, 5 séries, num time cap de 10 minutos, você vai ter que dar uma acelerada, manter um ritmo constante. Porém, você não pode subir demais, porque senão em algum momento você vai ter que ficar parado. E esse tempo parado vai te custar no final da prova, onde você não vai conseguir fechar, ok? Então vamos prestar atenção muito no chest to bar. Por mais que você tenha um chest to bar eficiente, que você consiga fazer, mas ver se esse chest to bar Unbroken não vai te custar lá na frente. Por isso que os testes antes da seletiva, e ainda mais agora que as provas já saíram muito tempo antes, os testes vão ser importantes, pra você conseguir escalonar melhor cada ponto do seu workout, certo? Então pra finalizar, Double Under vai ser Unbroken, chest to bar uma ou duas quebras e o Clean and Jerk mais indicado de 1 em 1, pegando rápido pra conseguir manter o flow e você acabar antes dos 10 minutos. Prova 2 agora. A gente tem que entender que a prova 2 é conectada com a prova 1, ok? Nós temos 2 minutos de intervalo e aí vai iniciar a complexada, que é um Clean, um Hang Clean, um Front Squat e um Shoulder to Overhead. Então eu vou ter 3 minutos pra encontrar a minha maior carga dentro desse complexo. Então aqui um ponto importante é o seguinte, a barra ela vai iniciar com o peso que já está do workout, então você não pode mexer na barra. Então esses 3 minutos você tem que correr, trocar o peso pra fazer a primeira série. Então ou seja, nós vamos ter aí 2 tentativas. Ah Coach Rocha, mas eu consigo fazer 3, ótimo, mas não é o indicado, tá? 2 vai estar muito bem executado. A primeira série vai ser aquela sua carga de segurança e aí nós temos 2 pontos importantes. A sua carga de segurança, ela não necessita ser uma carga muito baixa ou uma carga de segurança segurança, tá? Isso você vai ter que treinar, você nunca vai fazer nada, você não vai chegar lá e fazer algo que você nunca fez, ok? Então a primeira carga vai ser uma carga de segurança, só que algo já competitivo. Fiz aquela carga, ótimo, você vai ter um tempo pra trocar esse peso, dar uma descansada e gerar um novo estímulo. Então quando a gente fala assim, na galera do RX, vai ser essas duas tentativas. A segunda tentativa, você vai ter que colocar um peso de acordo com o que você sentiu na hora. Muita gente fica presa a uma estratégia, eu fiz tanto no treino e eu tenho que fazer tanto aqui. Isso pode ser pra baixo ou pra cima, tá? Dependendo lá na hora, o seu workout 1 foi melhor, você gerou mais intensidade. Talvez por isso você se cansou mais e aí isso influencia a sua carga. Ou você foi muito devagar no outro lado também e aí você gastou menos energia, enfim. Então você tem que ficar esperto pra trocar a sua estratégia se for necessário. Então na prova de peso, é muito momentânea, é muito na hora. Então você treinou antes com a sua carga, só que você tem a oportunidade talvez de mudar. Mas a primeira carga tem que ser a carga de estratégia. A segunda, sente como é que você executou pra conseguir realizar a carga. Não tem muito segredo, é só ter a cabeça no lugar e se preocupar de usar bem a técnica, usar bem as pernas, usar bem o LPO pra conseguir deslocar bem o peso, ok? Estamos agora na prova 3. Lembrando galera que esse ainda é o primeiro dia de competição, ok? Essa é a terceira prova. Um dia de competição, a gente tem que lembrar que não é simplesmente chegar e competir. Você fica na arena, você fica no ginásio, você conversa com as pessoas, você gasta uma energia a mais, dependendo se tá muito calor, se tá muito frio, né? Tudo isso influencia pra que a sua seletiva seja muito eficiente, né? Às vezes você faz esses testes no boxe e no seu conforto e você vai com a cabeça de um jeito e chega lá e é totalmente diferente, porque muda tudo o que tá ao seu redor, ok? Então a gente tem que se ligar nisso daí e entender que o dia de competição muda tudo, tá? Por isso que você tem que tá muito robotizado, que eu costumo falar com meus atletas, do que você vai fazer. Pra que isso você não tenha nenhuma surpresa negativa, ok? A prova 3, que é a prova sem dó, nós estamos falando aí de sem overhead squat com a fat bar. A cada vez que eu quebro, ou solto, ou encosto, eu faço dois leg less os homens e um leg less as mulheres, né? Na corda curta. Aqui nessa prova, essa é uma prova, eu acho que de todas as provas, essa é a mais pessoal, né? Ou seja, cada pessoa vai responder de uma maneira nessa prova, porque se trata de um exercício onde a carga não é pesada, só que o volume é muito alto. Tem muita gente que nunca trabalhou sem overheads de uma vez, né? Então não sabe como é que se comportar em relação a isso. E um grande fator aí que vai influenciar é, a cada quebra você tem que subir o leg less. Então, o que que eu faço? É melhor eu quebrar, é melhor eu ir direto. Na minha concepção, a melhor opção seria você fazer uma ou duas quebras no máximo, né? Então eu acredito eu que você fazer um grande número de cara, mas sem chegar na fadiga total, quebra de propósito, faz o seu leg less, respira e volta. Porque o importante aqui é você manter uma frequência mais acelerada dos movimentos. Não adianta você querer controlar o movimento. E aí tá o segredo. Porque eu não vou conseguir controlar 100 repetições. Pra que eu consiga manter pro meu cardio não subir, ou pra minha musculatura trabalhar mais encaixado. Então você vai conseguir fazer mais rápido. Claro que o seu gasto energético vai ser maior, mas por isso que você tem uma quebra. Pra você chegar, fazer a sua subida e voltar e manter a mesma eficiência. Então eu acho que se você for até o limite, 60, 65, 70 repetições, largar, talvez você seja um tiro no pé pra alguns atletas. Então, como eu disse, é muito pessoal. Então eu acredito que uma quebra ou duas quebras vai ser o suficiente pra fazer essa prova pela carga que é. Mesmo pelo volume sendo grande, mas pela carga eu acho que uma ou duas quebras é o suficiente pra você conseguir manter a intensidade e manter dentro do bloco onde todo mundo vai fazer mais ou menos nesse mesmo sentido. 40, 30, 30, ou 50, 30, 20, ou 60, 40, 70, 30. Então você vai buscar esses números que se encaixem. Mas lembrando, é a terceira prova, primeiro dia de competição. Você já vai estar no ginásio praticamente o dia inteiro. As seletivas estão com muitos atletas, muitas baterias. Você vai ter o dia inteiro, se você não se alimentar bem, se você não conseguir dar uma descansada, isso pode custar, tá? Então lembra que a musculatura, ela precisa estar o tempo inteiro recuperada. Então, pra essa prova, ainda mais que pelo volume alto, a gente tem que se preocupar com isso. Ok, galera? Estamos agora no segundo dia de competição. Prova 4, galera. Certo? Depende muito aí de como você dormiu, como você descansou. Então se preocupa com isso, em acabar a prova, vê se não vai ir pro restaurante, ficar lá conversando, ficar lá até tarde, depois chegar no quarto, ficar mexendo no celular, dormir tarde, ok? Acabou a prova, come e vai dormir, galera. Eu sei que a ansiedade, o nível de adrenalina tá alto, mas o descanso vai fazer muita diferença de um dia pro outro, ok? Prova 4, a gente tá falando de um tipper, ok? 80, wall balls, 40, toes to bar, 30, kettlebell swing, 20, box jump e 10 snaps finais aqui, ok? Essa prova, ela tem uma complexidade diferente, né? Por se tratar de um tipper, onde cada exercício, ele impõe uma dificuldade pra cada pessoa. Mais um ponto importante, são dois pontos importantes aqui. O começo da prova, então, a gente tá falando do wall ball, certo? O wall ball, nas seletivas do ano passado, a gente teve, né? A prova que começava com wall ball e terminava com wall ball. Muitos atletas fizeram broken, ótimo. Então a galera que tá mais condicionada. 80 wall balls aqui, nesse caso, talvez não seja interessante você manter unbroken, tá? Lembra que o que eu tô explicando de todas as provas, é um geral, ok? Claro que cada pessoa vai se encaixar em algum ponto. Esses 80 wall balls, acredito eu, que uma ou duas quebras vai ser interessante. Lembra, o objetivo é você ganhar tempo, não adianta você querer ganhar tempo pra acelerar e no final perder tempo. É um equilíbrio entre o workout, onde você mantém um flow e acelera no fim, ok? Então não adianta você acelerar no começo. Então o 80 wall ball, se você quebrar uma ou duas vezes, vai tá de bom tamanho. Aí a gente vai pro segundo exercício, que é o tosto bar. O tosto bar, ele é um movimento que é o seguinte, quem é bom ginástico, 40, não é nada. O cara vai mandar 15, 15, 10, 20, 20, ou ele vai mandar mais repetições, é super tranquilo. Mas pra quem tem dificuldade, vai mandar 10, vai mandar 10, e aí começa a coisa a ficar diferente, tá? Porque você começa a ficar muito na barra, tem gente que começa a fazer de 3 em 3, de 2 em 2. Então tentem achar um número de repetições, que você fique dentro de uma zona onde você consiga manter a eficiência. onde a quebra que você faz, ela seja constante, pra que você volte e execute o mesmo número de repetições, tá? Não adianta você querer meter 20 repetições, depois descansar e depois fazer 5, e depois cair pra 3, 2. Lembra que é o equilíbrio. Quanto mais equilíbrio você tiver, mais longevidade no workout você vai ter, certo? Terceiro exercício, que é o Bell Swing. 30, porra, é pouco, mas acredito eu, dificilmente todo mundo vai conseguir fazer umbroken, tá? Lembra que a gente tá falando da galera RX, ok? Não Elite. Então 30, são querobel de 32 quilos e 24 para as mulheres, é um pezinho que vai incomodar um pouco, tá? E ainda mais pensando no grip, que você saiu do tolstubar, que você vai pegar lá, e você ainda tem um snatch no final, é uma preocupação, ok? Então a gente passou pelo querobel swing, acredito eu que uma quebra é excelente. É o tempo de você quebrar, descansar, e já voltar pro movimento, ok? Depois a gente tem o Box Jump. Box Jump não tem segredo, é ritmo. É onde você vai respirar um pouquinho, já pensando no próximo movimento. Então, Box Jump, você pode fazer Step Down, caso pra deixar a sua frequência um pouquinho mais encaixada, ou você pode trabalhar com rebote, se você se sentir inteiro no workout. E aí pro final, nós temos 10 snaps. E esse aqui é um ponto muito importante, porque a carga também não é pesada, mas ela também não é leve. É uma carga que incomoda. Então, vindo, você gastou muito aqui a sua linha média, trabalhando o querobel, trabalhando o tolstubar, e com isso, quando você encaixa pra fazer o snatch, talvez a sua linha média esteja um pouquinho defasada, você vai sentir um pouco a carga. Então aqui vai ser importante usar bem as pernas, usar bem a extensão do corpo pra entrar na barra. Acredito eu que a maioria vai fazer de um em um. Eu acho que vai ser isso daí. Dois em dois, talvez, algumas pessoas. Mas acredito eu, por se tratar do final do workout, já ter passado por tudo aquilo, a intensidade que é o workout, pelo tempo e pelas repetições, eu acho que a maioria vai fazer de um em um. Porém, pra fechar o workout, tem que ser de um em um, atacando a barra. Não adianta você fazer de um em um, e soltar e descansar demais entre uma rep e outra. Porque você pode muito bem pegar essa barra e fazer três reps, só que o seu descanso vai ser muito grande. Então mantenha o constante de uma repetição, mas atacando a barra. Prova 5, prova final, juízo final. Essa é uma prova cascuda. Essa é uma prova que... É engraçado que ainda que meus atletas ainda não testaram muitas provas, tá? Mas essa é uma prova que eu já passei em emon, já passei uma partezinha quebrada. E o seguinte, vai ser... Eu acho que muita gente não vai fechar essa prova. O time cap é curto, é uma prova apertada. E nós temos uma dupla função aqui. O cara que é muito bom no ginástico, ele vai sofrer no deadlift. E talvez o cara que seja muito bom no deadlift, talvez ele sofra no ginástico. Então vamos lá. São cinco séries de dez handstand push-up, quatro bar muscle up, três ring muscle up e dois deadlifts. Eu como coach, a gente... Dificilmente a gente passa bar muscle up e ring muscle up no mesmo workout. O Joel deu uma inovada, porque a gente costuma não passar. Porque são dois movimentos muito parecidos, né? Então a gente prefere utilizar eles em outras posições. Pode ser no mesmo workout, mas nunca sequenciado. Então eu acho que isso vai dar uma desvirtuada um pouquinho na galera. O handstand push-up, dez repetições, é muito rápido, mas cai naquilo que a gente vem conversando desde a prova um. Qual é o meu equilíbrio para que eu consiga manter até o final? O interessante, que é sempre o nosso padrão, seria tudo unbroken. Mas se não dá, a gente tem que ir descendo as casas e vendo aonde eu me encaixo para fazer uma boa prova. Então os dez rendimentos do push-up, o normal seria unbroken. Porém, convém às vezes você fazer uma quebra. Claro que, se a gente está falando do time cap, o ideal seria não quebrar. Porém, a gente está tentando entender qual o melhor pace para que você se encaixe. Então uma quebra seria interessante. O bar muscle up, não tem como quebrar. Pendurou, você tem que terminar. Ring muscle up, são só três, é a mesma coisa. Então se fosse para escolher um dos três aonde eu quebraria, seria o handstand. Porque é muito rápido você sair da parede, respirar e voltar. Ok? Não é obrigatório, mas é onde você bar muscle up e ring muscle up, pendurou, tem que fazer. O último exercício, que é o deadlift, aí está uma pegadinha. São só dois movimentos, porém é muito pesado. 160 quilos para os homens, 100 para as mulheres. Não é muito pesado a ponto de uma PR nem nada. Só que é pesado. E você já vai estar com uma linha média já desgastada dos dois dias de competição. Então somado isso, dentro do workout, onde você precisa disso, muito quadril, muito posterior, e os outros movimentos que você também utiliza, isso vai gerar uma fadiga. Então do meu ponto de vista, vai ser o handstand, uma quebra, transição, respira, bar muscle up, unbroken, transição, respira, três, ring muscle up, unbroken, respira, vem para o deadlift, fez uma, soltou, fez outra. Esse tempo de descanso entre uma e outra, para a maioria das pessoas que vão fazer quebrando, você tem que se preocupar em fazer, e dar um tempo de intervalo justo para voltar, porque muita gente vai soltar, e vai demorar para voltar. E um time cap de oito minutos, isso aqui vai alavancar demais, no final, não vai dar tempo. Então é soltar, respirar, e pegar de novo. Aqueles que conseguem fazer as duas unbroken, ótimo, bateu, subiu, bateu, subiu, já vai descansando para o próximo movimento. Só que, as quebras, vai ser no handstand, e vai ser no deadlift. Esse é o meu ponto de vista para essa última prova. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, que essas dicas, é um apanhado geral, ok? Cada pessoa tem o seu coach, então você vai escutar o seu coach, e ver o que ele tem de melhor para você. Mas a ideia aqui, é mostrar um panorama geral. Isso é o que eu vou fazer com os meus atletas, é o que eu vou trabalhar com eles, é o que a gente faz no dia a dia, tá? Encontrar a melhor possibilidade, de gerar a maior intensidade dentro do workout, tá? O seu objetivo é chegar lá, e dar o seu melhor. Não importa você ficar olhando o seu parceiro do lado, tá? Não se afoga, não vai pelos outros, vai por você. Nos treinos, você vai tentar alcançar o seu máximo, e isso vai servir como um padrão, como um parâmetro, para que você consiga no dia da seletiva, dar o seu melhor. Ok? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo, e a gente se vê lá na seletiva, valeu? E a gente se vê lá na seletiva,